Procurando miniaturas que você não encontra em lojas, chega de correr, chega de se frustrar, né? M-Minis BR lá no shop.com.br está em parceria com o canal Driver. Lá você encontra miniaturas nãoperdem os lotes e também tem acesso ao exclusivo cupom AmigosRotWheels, onde você a cada 10 miniaturas, você acaba recebendo 10 reais de desconto e pode não pagar o frete, ou seja, isenção total do frete. Acesse link na descrição, né? Canal Driver em parceria com o M-Minis BR e o cupom AmigosRotWheels. Falem meus queridos drivers, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então se você é um driver maníaco, já deixa o like aí rasgado, mas deixa rasgado daquele jeito. E se você é um novato no canal, metralhe o dedo no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos siga a hashtag dos meus amigos aí de canal, sempre produzindo excelentes conteúdos e também não deixa de ativar o sininho, né? Para você receber as notificações aqui do canal, né? Então hoje, você que gosta de Muscle Car, você que gosta de Poney Car, você sabe a diferença entre os dois, não sabe? Então fica aí que a gente vai tirar essa dúvida aí e tem um bônus aí, tem uma classificação aí que pouca gente conhece também, né? Então, peguem a tua caneca de gasolina ultra cara aí, roda a vinheta. Então, drivers, já deixa aquele like rasgado, que hoje é um programa um pouco diferente do tradicional que a gente está acostumado aqui a fazer no canal Driver. Mas essa foi uma ideia aí do meu amigo Fabrício lá do canal Hot Racing Club. Então, se você não conhece o canal, dá uma olhada aí que eu vou deixar o link na descrição. Então, meu amigo Fabrício veio com uma questão muito interessante, né? Ele falou, por que você não fala para o pessoal qual a diferença entre Muscle Car e Poney Car? Então é isso. Hoje nós vamos falar qual que é a diferença entre Muscle Car e Poney Car. Eu acredito que você já deve ter escutado esses dois termos e achado que até são coisas semelhantes, mas na prática e na realidade não são. Tem diferença aí, né? Então, é isso que nós vamos ver. Então, dê o like aí. As revistas, né? As mídias da época, né? O primeiro Muscle Car que apareceu, que foi chamado dessa forma, que vocês já viram. Inclusive, tem aí a playlist. Se você não viu, dá uma acompanhada aí, porque eu sou muito fã do principal Muscle Car. Era aí o primeiro que apareceu, vocês sabem que eu estou falando aí, do Pontiac GTO. Quando o GTO surgiu, com uma pegada mais esportiva, um motor mais potente que os carros da época, principalmente aí com a carroceria reformulada do Pontiac Tempest, né? Que era um sedã aí, compacto aí, para família e mais de performance modestas, né? Quando o GTO surgiu, era o carro mais potente da época, mais veloz aí, mais esportivo, que levou a ter um certo grau de sucesso, né? E aí as mídias e as revistas locais o apelidaram aí de Muscle Car, que acabou cunhando o termo, né? Mas o que é um Muscle Car, né? Então está aqui o GTO, esse aqui que já apareceu aí nas playlists do canal. O que significa um Muscle Car, né? Um Muscle Car nada mais é que um carro que tem dimensões grandes. Então vocês estão vendo aí, né? O carro é uma barca, realmente. Tem potência brutal, potência bem alta aí, um torque elevado, né? E é um esportivo, pelo menos para a época era, né? E essa alcunha, né? Se você caracterizar todos esses veículos nessa alcunha aí, principalmente dos anos 60 e 70, você tem aí então um Muscle Car, né? Nós temos outros Muscle Cars aqui como exemplo, que são, vai detalhar bem o que seria, né? Vai enquadrar bem, né? Eu tenho aqui um Plymouth também, o Red Run, um dos carros mais brutais aí, que apareceram na época, né? Inclusive essa versão, esse verde aí, né? Dessa cor aí, é o carro do assassino do filme lá, do Justiceiro, né? Principalmente o Justiceiro lá de 2003, né? 2003, 2004. E eu tenho também aqui um Super B, né? Um Dodge Super B. Aí o Charger também entra nessa categoria aí de Muscle Car. Então vocês estão vendo. É um carro de dimensões grandes, que tem torque pra caramba, potente pra caramba e esportivo, né? Então, se você enquadra esses veículos aqui nessas categorias, você pode dizer que ele é um Muscle Car, né? Ah, Maicon, mas e os Pony Car, né? Que eu já ouvi, né? O Pony Car também é um Muscle Car. É aí que a gente vai ver qual que é a diferença, né? Pegando esse sucesso dos anos 60, né? Que seriam os Muscle Car. As empresas, fabricantes de veículos norte-americanos, né? Começaram a querer pegar os jovens, né? Querer ter uma imagem um pouco mais rebelde, de jovens ali, né? Que possam adquirir veículos também que eram potentes. Também esportivo, mas com dimensões menores, né? Então, assim, o Muscle Car você até consegue levar uma família, né? De pelo menos quatro ou cinco pessoas. Já um Pony Car, ele tem as dimensões reduzidas. Apesar de não ter um motor tão forte, tão potente quanto um Muscle Car, ele tem um motor ali potente, porque ele carrega menos peso, né? E por ser voltado para uma imagem jovem, provavelmente você não consiga carregar uma família dentro do carro, né? Geralmente é para duas pessoas e uma criança, talvez, né? E aí, nós temos como um dos principais, aí eu vou colocar o primeiro que iniciou esse nome de Pony Car, né? Então, está aqui. Em 65 surgiu o Mustang. Estou colocando aqui um Shelby GT de 67, né? Você vê que as dimensões dele é bem reduzida. É um estilo mais flashback, né? Não é tão... Não tem as dimensões tão grandes quanto os Muscle Car, né? E aí, vocês sabem que o surgimento do Mustang fez muito sucesso. Acabou também levando a Chevrolet a lançar o seu principal rival, que é o Camaro. Você vê que as dimensões já são bem reduzidas também. E aí, vou colocar aqui também um que tentou rivalizar com esses dois, mas suas vendas foram muito menores. Inclusive, usa a mesma carroceria, o mesmo chassi, aliás, do Camaro, que é o Pontiac Firebird, né? Então, está aqui, pessoal, a diferença principal entre Muscle Car e Pony Car. Um detalhe interessante, né? Um Pony Car pode ser um Muscle Car, gente. Como? Se ele tiver ali uma potência muito grande, um bloco grande ali, né? Mas, um Muscle Car nunca vai ser um Pony Car, né? Até pelas dimensões dele, entenderam? Porque, mesmo você tendo as dimensões menores, você poderia trocar o motor, colocar o motor de Muscle Car num Pony Car, e aí esse Pony Car viraria um Muscle Car. Mas, dificilmente você vai ter um Muscle Car que seria caracterizado como Pony Car, né? Tem uma classificação, né? Não fica tão vago assim. Tem uma classificação que a revista coloca, né? E que seria bem a diferença aí entre Muscle e Pony Car, que está aqui, né? Está aí na foto, a gente vai ver junto. Então, a revista está dizendo o seguinte, né? É o grupo de Muscle Car americano que está definindo que um Pony Car, geralmente, tem que ter um V8, um bloco pequeno, óbvio, pelo tamanho, e 360 polegadas cúbicas de cilindrado, que dá em torno aí de 5.9 litragem do motor, né? Porém, há exceções, né? Você tem o Shelby GT500, por exemplo, que tem um 5.4, mais um bloco aí grande, e aí ele seria um exemplo clássico aí de um Pony Car, que também é um Muscle Car. Entenderam, pessoal? Então, essa é a diferença aí de um Muscle Car e de um Pony Car. Então, você nunca vai chegar e falar que um Muscle verdadeiramente genuíno, com dimensões grandes, é um Pony Car. Porém, um Pony Car, um carro com as dimensões reduzidas, pode ser sim um Muscle Car, depende da configuração dele, né? Na verdade, essa discussão aí está bem... Está bem assim, talvez nunca vamos achar, entrar num consenso, num acordo, porque é um termo que emprega mais aí os carros dos anos 60 e 70, né? Alguns puristas dizem que o único Muscle Car atual moderno que existe hoje seria o Dodge Charger, né? Principalmente aí as versões SRT, Hellcat e a Demon, né? Também lá do Dodge Challenger, né? Porém, aí fica a discussão aí para os puristas. De qualquer forma, é essa discussão que sempre vai existir aí no mundo dos veículos norte-americanos. Então, drivers, comenta aí embaixo. E se você ficou até o final, eu vou falar de um outro termo que talvez você não conheça, né? Mas são os chamados Pocket Cars, né? Ou seja, os carros de bolso, né? Qual é a classificação deles, né? Bom, eles podem ter um V8, talvez ou não, mas eles têm dimensões menores ainda que o Pony Car e têm desempenho esportivo, né? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Então, aqui nós temos o atual Golf, né? Qual que é Golf, aliás, né? Você vê que eles têm dimensões de, como nós chamamos aqui de hatch, né? Nós temos também aqui, por exemplo, o Megane, né? O Renault Megane Troop, que também enquadra nessa categoria. E também seu rival atualmente, né? Pelo menos aí nas pistas, o Honda Civic Type Air, né? Que também é um bom exemplo aí de Pocket Cars, né? Um Beedle também, né? Um Mini Cooper. Todos eles aí são enquadrados na categoria aí de Pocket Cars. Você conhecia esse termo, né? Então, não mais. Dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e a gente se vê até a próxima.